Eu acho que é inerente ao fotógrafo, ao cinegrafista de natureza, querer preservar aquilo que ele vê e que ele conhece de tão perto. E a fotografia é uma ferramenta poderosa porque eu acho que ela toca as pessoas e toca a qualquer pessoa. E eu realmente acredito que a missão de todo fotógrafo de natureza é levar para as pessoas aquilo que elas não conhecem, fazendo despertar nessas pessoas a vontade de preservar. Eu já admirava o projeto Baleia Franca e agora eu estou tendo a oportunidade de ir lá conhecer esses pesquisadores que estão transformando o mundo através da conservação. O projeto Baleia Franca começou no início da década de 80 a partir da confirmação do retorno das baleias para Santa Catarina depois de elas terem sido caçadas no Brasil por cerca de 400 anos. Isso fez com que a espécie fosse praticamente extinta da região. A minha participação no projeto começou como voluntária, em 1996, quando eu fiquei sabendo que existiam baleias aqui no litoral catarinense. E aí a paixão tomou conta e nunca mais saí daqui. Ao longo dos primeiros anos, o foco do trabalho foi realizar o monitoramento da região para identificar a principal área de concentração reprodutiva da espécie aqui no litoral. Então nós propusemos a área de proteção ambiental da Baleia Franca, que foi criada em setembro de 2000. Ver as francas em Santa Catarina é revigorante e, para a fotografia, incomparável. Começamos a realizar sobrevoos aqui na região para identificar essas áreas que são importantes para a espécie, mas também catalogar esses indivíduos. As baleias francas têm calosidades na cabeça, que são como uma impressão digital. Cada baleia franca avistada durante o sobrevoo é fotografada. Com isso, a gente conseguiu estimar que a espécie vem tendo uma taxa de crescimento populacional de cerca de 12% ao ano. Isso, para um biólogo, para um pesquisador, ver o retorno dessas baleias é muito emblemático. São 22 anos dedicados à conservação de uma espécie ameaçada à extinção e que a gente espera que saia do perigo de ameaça. Eu admiro muito pessoas como a Karina e a sua equipe que dedicam a vida à preservação. Por isso, me encantei com outro projeto que, de uma forma inovadora, trabalha para preservar as florestas com araucárias. A floresta com araucárias é um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica. Especialistas defendem que restou menos de 1% do território original que ela cobria no sul do Brasil. E quando a gente está falando de sustentabilidade, de futuro, a gente tem que falar de desenvolvimento sustentável. E o projeto se baseia muito nisso. Entendendo a importância de preservar esse ambiente natural, o Araucária Mais busca capacitar os pequenos produtores que ainda têm área de floresta nas suas propriedades. Capacitando eles para, por exemplo, deixar uma parte do pinhão, da erva mate na floresta para os animais. Porque tem vários animais que se alimentam desses produtos também. A ideia é que os produtores se tornam mais sustentáveis com a ajuda do Araucária Mais e a gente ajuda eles a chegarem a um mercado que valoriza isso e paga um preço mais justo. Outra ação do projeto é desenvolver com pesquisadores, universidades, novos produtos que podem ser feitos com essas matérias-primas da floresta. Isso tudo viabiliza pagar melhor ainda ao produtor que acaba gerando o desenvolvimento da região. Pessoas como aqui em São Natalino, por exemplo, eles vão desenvolvendo essa consciência cada vez mais ambiental, esse respeito maior pelo meio ambiente. E a gente vê que o nosso trabalho está realmente rendendo bons frutos. O projeto mostra resultados surpreendentes. São mais de 700 hectares de floresta conservada pelo uso sustentável. E é reconfortante mesmo ver que tem pessoas que se importam e que tem como meta maior a pura preservação. E quanto mais a fotografia puder chegar a mais pessoas e sensibilizar mais pessoas, ela está cumprindo um papel enorme. E com toda a령ição... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto